Tem alguém em casa? Alguém aí? Eu sabia que tinha alguém em casa! Ainda bem que eu consegui sair correndo! Quase que a marmota me pega batendo aqui na porta! Vamos lá, mais uma vez! Bati um pouco na porta, agora na janela! Vou tocar a campainha! Acho que a marmota vai sair agora! Não saiu ainda! Mais uma vez! Outra vez! Será que a marmota foi embora ou foi tirar uma soneca? Se a marmota está dormindo, então vai ser mais fácil de acordar ela batendo na janela! Nesse jogo, esse é o meu objetivo! Ficar irritando a marmota o dia inteiro! Batendo na porta, batendo na janela, tocando a campainha! Inclusive, eu posso trocar o som da campainha! Se liga nessa! Uma campainha bem estranha! Agora o botão da campainha é verde e vai ter um som diferente! Um pouco mais comum para uma campainha! Olha o som dessa! Parece até uma musiquinha! Marmota feliz! Só que não! Era só um pedaço de papelão com a foto da marmota! Eu acho que essa é a campainha mais irritante de todas! Parece até um pum! A marmota saiu para ver se tem alguém! E não tem ninguém! Não tem ninguém aqui não! Pode entrar e tomar o seu cafezinho! Eu não acredito! A marmota tomou um café fervendo! Está muito quente! Tem um medidor de raiva da marmota! E quando esse medidor chegar no máximo, a marmota vai ficar furiosa e vai me deixar um item especial! Essa marmota não aguenta mais! O que foi isso? Que reação é essa? Bate na janela! Bate na janela! Bate na porta! Toca a campainha! Está quase! O medidor está quase explodindo! Uma abelha! É, vai dar ruim! A abelha entrou dentro da casa da marmota! É! Isso não foi muito bom! Levou logo uma picada no nariz! Está quase no máximo! É agora! É agora! Consegui! No máximo! Ganhei uma caneca verde! Aqui eu tenho acesso à lista de todas as reações da marmota! E são várias! Eu acho que eu ainda não vi essa daqui! O que aconteceu? A porta caiu em cima da marmota! Essa foi boa! Eu não tinha visto ainda! Parece que a marmota vai aparecer na janela com essa reação! Está ali! Está bem ali! Agora imagina isso na vida real! Alguém batendo na sua porta sem parar! Tocando a sua campainha! E quando você sai para ver... Não tem ninguém! Eu entendo essa marmota! Eu ficaria furioso! Eu não acredito! Vai se transformar! De novo se transformou no Pikachu! Choque do trovão! Já deixa aquele choque do trovão no like! E se inscreve aqui no canal! Porque hoje é dia de irritar um pouco mais essa marmota! O Sr. Grump está sentado assistindo televisão! Tomando aquele cafezinho! E olha só! Ele acabou de ver uma promoção de uma poltrona! Gostou muito! Já está se imaginando sentado naquela poltrona relaxando! Ele fez o pedido! Tão rápido assim! E agora? Ele está aguardando ansiosamente a sua poltrona! Ali atrás daquela árvore é a casa da marmota! É onde vive o Sr. Grump! E ali eu estava irritando ele! Batendo na porta! Batendo na janela! E tocando a campainha! Mas agora eu posso fazer algumas armadilhas aqui na caixa de correspondências! E pode apostar que isso vai ser muito divertido! Pois essa marmota está esperando uma super poltrona! Mas não é isso que vai receber! Eu vou clicar aqui rapidinho na caixa de correspondências! Que isso? É como se eu estivesse batendo na porta! É o mesmo barulho! Não tem como eu bater na porta de tão longe assim! Eu achei que seria possível ficar irritando a marmota tocando a campainha de longe! Como não dá para tocar a campainha nem bater na porta e na janela! Eu vou ficar mexendo aqui nessa caixa de correspondências mesmo! Que que é isso? Finalmente ele veio! Sr. Grump! Entregue especial para você! Mel? Isso parece mel! E era mel mesmo! As abelhas vieram com tudo para cima! Se deu mal! Ele estava achando que já era a poltrona dele! Mas agora que eu parei para pensar! Uma poltrona cabe em uma caixa de correspondências tão pequena? Eu acho que não! Mas vocês viram que aqui dentro cabe muitas abelhas! É hora de irritar mais um pouco! Vamos lá! Mais uma entrega especial! O que será dessa vez? Opa! Não é mel! É uma carta! Uma carta especial! Abre essa carta! Estou curioso! Ah! Não acredito! Pegou a carta e levou para dentro de casa! Deve ser uma carta da namorada dele! Além dessa caixa de correspondências, eu acho que eu posso mexer nessa pedra! É isso mesmo! Eu virei a pedra! E sempre que eu viro a pedra tem alguma coisa diferente! Tem alguns insetos, agora uma estrela! E uma carinha feliz! Se eu ficar mexendo nisso aqui, será que eu chamo a atenção da marmota? Eu acho que não! Não acontece nada! Então eu vou clicar na caixa de novo! Vamos, vamos, vamos! Venha, Sr. Grump! Venha para cá! Vamos ver a sua nova correspondência! Um ovo! Uma galinha! Saiu logo uma galinha de dentro da caixa! Até agora, nem sinal da poltrona! E pode apostar! Essa poltrona não vai chegar de jeito nenhum! A marmota sempre vem muito feliz para mexer na caixa de correspondência! E ganhou um instrumento que chamou a atenção de uma cobra! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Vai tomar a mordida da cobra! Quase! Nossa, ainda bem que não foi atacado, hein? Mais uma vez! Venha, venha! Sr. Grump! Aqui está a sua entrega especial! Ele sempre vem muito engraçadinho! Uma bomba! Não explodiu? O quê? Muito estranho! Será que vai explodir lá na casa? Não aconteceu nada! Eu achei que ia ter uma grande explosão aqui! Entrega especial! Venha buscar a sua encomenda! Vamos ver o que tem agora, hein? A bomba! Agora a bomba explodiu! Acha que ia escapar da bomba, né? A sua poltrona está aqui, senhor! A sua poltrona chegou! Será que em algum momento realmente a poltrona vai aparecer? A marmota saiu rolando lá para o outro lado! O que foi isso? Nem quis abrir a caixa de correspondência! Agora vai abrir! Sai voando! Será que vai cair? Tem que cair! Tem que cair da cabeça dele! O quê? Ele fez crescer uma nova caixa! Ah, vai sair sentido! Porque essa caixa na verdade é uma árvore! Vem pra cá! Vem pra cá! Que a sua entrega chegou! Eu espero que seja uma entrega explosiva! Abriu! Um rádio? Coloca uma musiquinha aí pra gente! Cadê a música? Eu não escutei nada! Já tivemos muitas entregas especiais! E nenhuma delas era o que o Sr. Grump está esperando! A sua poltrona! Aqui eu posso ter acesso à lista de reações da marmota! E tem várias reações! E eu não consegui ver todas elas! Calma aí! Isso aqui é um rato? Vamos ver o que acontece! Lá vem! Lá vem ele! Lá vem ele! Será que vai ter um ratão aqui? É isso mesmo! Um rato comendo um queijinho ali! O quê? O rato disse que agora essa é a sua nova casa! Pelo que parece! Ah não! Caiu na armadilha! A ratoeira pegou a mão dele! Tem duas reações bem parecidas! Banana e a casca de banana! Vamos ver a banana primeiro! Entrega especial de banana! Pegou a banana! Vai fazer o que com isso? Comeram a banana! Mas a marmota deixou a casca de banana no meio do caminho! E quando voltar vai tomar um escorregão! Então agora é só ficar batendo aqui na caixa! E agora a marmota vai escorregar! Escorrega! Escorrega! Deu certo! Ainda a casca vai parando na sua cabeça! Bem feito! Não pode jogar lixo no chão! Olha isso aqui! É só uma explosão! Vamos ver essa explosão! Será que é igual àquela da bomba? Abriu! Uma carta! Uma carta explosiva aqui! Acabou com a marmota pra sempre! Ei, volta aqui! Você não desapareceu, né? Ufa! Tá tudo bem! E já tá voltando pra mais uma armadilha! Que isso? É a árvore! Tá puxando a árvore lá de trás! Não conseguiu puxar! Por pouco! Eu achei que essa árvore ia sair aqui na frente! Uma mola! O que será que isso vai fazer? Serior Grump está se aproximando! E vai ganhar uma mola, hein? Ah, não! Não acredito! Isso vai bater nele com tudo! Eu tenho certeza! Vai voltar! Vai voltar nele! Prendeu ele dentro da caixa! Eu pensei que ele ia tomar uma super pancada de volta! Ia sair voando! Eu adoro balões! Então vamos ver como vai ser esse presentinho! São vários balões dentro dessa caixa! Pegou! E aí? Vai sair voando? É isso mesmo! Ah, pra levantar uma marmota com balões não deve ser tão difícil! Mas agora eu? Vamos precisar de muitos balões! Eu sou um pouco pesado! Eu vou mandar um jornal! Um jornal especial! Pelo menos o Sr. Grump vai ficar por dentro de todas as notícias e quem sabe ver uma nova promoção de poltrona! Tá vendo o jornal? E o quê? O jornal tá dizendo que vai cair um asteroide! E vai cair bem aqui! Mas foi muito pequenininho! Eu achei que iria destruir tudo! Uma ferradura! Será que vai aparecer um cavalo? Vamos descobrir! Vai pegar a ferradura! Pegou a ferradura aí! Ah! O cavalo! A bota do cavalo! Foi só isso! Eu achei que ele ia tomar um coice do cavalo! Já que ele gosta tanto de café, então por que não um cafezinho? Ah! Ele já vem com o café na mão! Tá mal-humorado! Parece que acabou de acordar, hein? O quê? Calma aí! Ele tá enganado! Ele colocou o café pra esquentar dentro da caixa e funcionou! Mangueira! É hora da mangueira de bombeiro! Vamos lá! Já vai puxar ali! É a mangueira... Ah! Saiu pouca água! Eu achei que ia sair um jato super forte! E vai sair! Fez chover! Ele explodiu a mangueira! Eu já irritei demais essa marmota! Tá na hora de recompensar com uma deliciosa torta! Venha! Pode comer! Pode comer! Eu só espero que essa torta não exploda! Pegou! Ele vai comer? Comeu! Que isso? Ele ficou gigante! Arrotou e voltou no seu tamanho normal! Ou talvez um pouquinho maior! Tchau, tchau! Chega de irritar a marmota por hoje! E aí E aí Amém.